Salve, salve galera, bom dia, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite E aí galera, tudo tranquilo? Tudo de boa mesmo? Vamos lá, vou... Tô indo lá no centro da cidade Estamos aqui na Zona Leste, vamos lá pro centro pra buscar meu irmão Que hoje de manhã ele foi fazer uma prova da Uninorte, né? Com esse tibularzinho aí pra ver se Pra ele fazer uma faculdadezinha Tá certo, meu irmão Tem que botar pra estudar mesmo Querer alguma coisa na vida tem que estudar Tem que centralizar nos estudos Pra futuramente você colher o que você quer É isso que eu digo pra todo mundo, né galera? Estudar, vamos estudar Vamos botar o foco pra estudar E é o que eu vou buscar fazer também, estudar Pra ver se a gente consegue aí um... Futuramente um... Um negócio melhor pra nossas vidas, né? E é sempre bom, cara A gente tem uma profissão Né? Ser um profissional exemplar Uma profissão boa E meu irmão tá indo numa tocada certa, cara Ele tá errado não Tem que botar pra estudar mesmo E... Sem medo de ser feliz E aí a gente... Vamos lá buscar ele, né cara? A gente ajuda o máximo que a gente pode Se a gente não pode dar dinheiro A gente dá carona Né? Sempre que eu puder Tá dando uma força pra ele Eu vou... Tá fazendo isso aí Sem medo de ser feliz E aí vocês vêm comigo Talvez eu fique sem falar muita coisa Vocês vão só seguindo meu trajeto Talvez eu fale algumas besteirinhas Eu vi dois caras numa moto ali E ficaram me olhando Não gostei muito não Vamos ver aqui rapidinho Cadê os moleque? Sabe galera? Esse moleque... Ah não... É um senhor e um rapaz Me enganei Desculpa aí, cara Mas a gente fica meio cabreiro Né? Com essa situação Infelizmente a gente Tô naquela sensação De insegurança total Velho Infelizmente tem polícia Cara, mas... Tem muito bandido também E infelizmente Não tá escrito na testa do bandido Que ele é bandido, né? E aí a gente fica Naquela insegurança total Aí de... Sensação de impunidade Parece que os moleques Faz as merdas deles E a gente que paga Vamos lá Ralando a saboneteira Que curva bonita, velho Pô, vou tentar avisar o cara aqui Que a porta dele tá aberta Bora lá, tio Tchau Essa porta tá aberta Essa porta aqui, ó Falou Falou A gente avisa porque, cara Alguém pode abrir a porta aí E cair, né, velho? Ai, meu Deus do céu Ui, esquece desse buraco aí A gente avisa sempre Porque sempre A porta pode abrir E alguém que tá aí dentro Não pode tá com o sítio de segurança E cair, cara Então a gente tem sempre Que dá alertando, né? A gente faz o que pode, pô A gente ajuda como pode Como eu tenho o costume de dizer O motociclista, velho Ele não é Esse mal todo que as pessoas veem Realmente a gente gosta De acelerar um pouquinho A gente gosta de fazer Uma estrapassagem meio louca Que nem eu gosto De vez em quando Fazer umas curvinhas bacanas É A minha esposa uma vez Falou que ela veio Fazendo uma curva Ela falou A sensação era Que eu ia cair Porque a moto Ela deitou tanto Que Que o estribo aqui Ela encostou no chão, velho Ela falou Rapaz, eu pensei Que a gente ia cair Detalhe Eu tava fazendo curva com ela Ela passou mal Então Às vezes a gente Então a gente tem que avisar A gente tem que dar uma força Porque nunca É ruim avisar quem tá aí Do seu lado, né É do que tá Trocando uma ideia A gente faz o que a gente pode, né, cara Então, galera Como eu tava falando Sempre a gente procura avisar Aí os caras dos carros Que é realmente Às vezes a pessoa Entra no carro E deixa a porta aberta E muito difícil Alguém no banco de trás Colocar o cinto de segurança, né Coloca na frente De trás É muito difícil É complicado Tem que botar o cinto de segurança Mas é difícil Às vezes eles não colocam Muitas vezes não colocam E muitas vezes Tem criança atrás, né Então A vida da pessoa Fica em risco É essa moto Ah, é aquela da Ela é uma 250 Da Não esqueci Da Trax, né Ela é bonita pra caramba Só que É uma moto muito fraca Infelizmente Uma moto 250 Bonita Tem design legal Mas é uma moto fraca Ela Eu vi Num Sem início Qual foi, cara Um canal que eu vi aí Falando sobre as motos E ela tava no meio Foi uma moto muito bacana Só que ela É 16 cavalos, né Contra o 20 Da FaZe A gente 26 Da 25 Da CB300 Se não me engano Aí vem de 39 Da Minjinha 40 E poucos Da R3 Eita Pô Largadinha Ainda vai Vim a A G320 Da BMW 310 Da BMW Com 40 Cavalos De potência Eita Pô Meu irmão O negócio Vai ficar Bom Aí A A Honda Lançou A CB Twister De 20 Poucos Cavalos De potência E o negócio Tá fluindo, né É legal, cara Ter essas concorrências Todas Pelo menos A gente A gente Não Fica Mercedes Uma Só Marca Né Aí Lá Mais Honda Ronda Yamaha Não sei Que Brother Marca Véi Quem Faz É Você Tá Ligado Você É Que Faz A Marca Da Moto Não É A Marca Esqueci Você É Uma Pessoa Que Tem Cuidado Meu Amigo A Moto Vai Durar Para A Vida Toda Toda Tempo Que Ela Montia Nova Ela Acaba Se Valorizando Né Se Você Tem Cuidado Tá Certo Que A Ronda Predomina No Mercado Devido O Mercado De Peças Né Acessórios Para Ela Que De Uma Certa Forma Se Torna Mais Fácil Mais Barato E Aí Ela Acaba Predominando No Mundo E Das Duas Rodas Em Baixo Cilindrada Até 300 Cilindrada Que No Caso Agora Até 250 Porque Acima Disse Tá Vendo Só Moto Top E Uma Das Moto Top Que Eu Tô Olhando Com Muito Carinho É É R3 É A R3 É Essa Daí Que Eu Boto Na Foto Essa Aí Mesmo Que Eu Estou Passando Esse Panelo Olhando Talvez Seja Minha Futura Moto Daqui Uns Dois Anos Ô Bessoal Passou Sinal Vermelho Porque Bonita Tua Cara E Talvez Daqui Uns Dois Três Anos Eu Seja Minha Moto Futura Ah Herb Daqui A dois Três Anos Tu Consegue Comprar Uma Quatro Cilindros Pra Você É Mas Será Que Eu Teria Conseguiria Manter A Mesma Forma Como Eu Manteria Uma R3 Ou Uma Ninjinha 300 Talvez Sim Talvez Não Tá Mais Provável Pra Talvez Não Porque Essas Motos Elas Tem Um Custo Grande Comprar É Fácil Galera Comprar De Boto Vai Bota Paga Beleza Pra Manter Custo Mensal Ela Tem Custo Ela Tem Um Gasto Ela Tem Uma Certa Atenção Só Pra Ela E Nas Condições Financiais Ainda Não Tem Condições Quem Sabe Um Dia Eu Estou Me Preparando Para Para Um Possível Concurso Público Quem Sabe Eu Passo No Concurso Público Tenho Salário Até Melhor Razo ável E Eu Consiga Manter Minha Família De Boa Assim Dar Um Conforto A Mais Para Eles E Eu Posso Até Realizar Esse Sonho De Comprar Uma Modo De Quatro Cilindros Mas A Princípio Seria Uma Moda De Dois Cilindros De Trezentos Cilindrados Então Eu Trei Três Motos No Caso Vai Chegar A Quarta Seria A MT 03 Que A Yamaha Lançou Lá Não Sei Pra O Meu Alvo Também Se Chama Estética Né A R3 É Mais Bonita Eita Diagem Nada Que a MT Não Diga Que Não É Linda Né Uma Esportiva É Muito Show Cara Eu Sou Fã De Moto Esportiva Moto Esportiva É Tudo De Bom E Duas Motos Esportivas Que Eu Tenho Um Sonho Bom De Treia Seria Pra A Priori Seria R3 E A Ninja 300 Depois Deixa eu ver Aqui Tá Piscando Ou Calma Aí Tia Pelo Amor De Deus Ou Aí Uma De Quatro Cilindros Pra Passear Seria Nada Mais Que Nada Menos A BR 600 R R É Ou A ZX6 Uma Das Deux Né Uma Quatro Cilindros Esportiva E Make De 300 Cilindros De Dois Cilindros Z300 É Lógico Z300 A Moto Top De Quatro Cilindros Aí Fica Aquela Onda Entre Hornet Z800 XJ6 Aí Mano Aí A Dúvida É Alta Aí A Gente Fica Penando Por Essa Dúvida Aí Porque Naked De Quatro Cilindros Tem Estoque Muitas Motos Top Muitas Motos Bonitas Muitas Motos Boas Né E Não É O Baixo Consumo Não Tem Isso Não Todas Elas De Quatro Cilindros Tem Um Custo Alto Pra Caramba Aí Seria Provavelmente A Hornet Com Certeza Talvez A Hornet Ou Até Mesmo A XJ A Z800 É Um Negócio Mais Pra Frente A Mota Espetacular Mota Linda Demais Mas Talvez Seria Hornet Né De Quatro Cilindros Né Esses São Sonhos Né Uma Dessas Motos A Princípio Como Eu Falei Meu Objetivo Seria Esportiva Né Que Eu Gosto De Motos Escarenada Acho Muito Top E Aí As Minas Esportivas Que Nenginha IR3 Vamos De R3 Né Cara Moto Gostosa Bonita Tem Design Perce Perfeito Ah Tem Uma Moto Também Além Da CBR 600 RR Tem R6 Da Yamaha Também R6 ZX6 E CBR 600 RR Essa Seria Uma Das Opções Que Futuramente Quem Quem Sabe Um Dia A Gente Conseguiria Alcançar Né Isso é Pro futuro Um pouco Longe Mas Por que Herbert Por que Não Agora Porque Agora Tem prioridade De manter Minha Família Dar um Conforto A Mais Para Minha Mulher Para Meu Filho Né Ah Mas Ela Trabalha Trabalha Mas Só Porque Ela Trabalha Eu Vou Ficar Me Matando Aí Para Comprar Uma Moto E Não Poder Manter Né Então Eu Prefiro Comprar Uma Moto Pequena De Baixa Cilindrada Que Tem Uma Performance Boa E Tudo Isso Que Eu Estou Falando Para Vocês Galera Seria Da De Futuramente Ó Das Baixas Cilindradas De 300 Cilindradas De Cilindro Entre Minha E R3 R3 Mais Vamos Finalizar O Vídeo Por Aqui Peço Que Deus Abençoe Cada Um De Vocês Muito Obrigado Por Tudo A galera Tudo Saindo Aqui Até Meu Irmão Muito Obrigado Por Tudo Fiquem Tentes Com Deus E Até O Próximo Vídeo Falou Rapaziada Um Abraço